Presidente Prudente, um ônibus invadiu no fim de semana à frente de uma casa numa das principais avenidas da cidade. E esse tipo de caso não é exceção, viu? Na zona sul de Prudente, moradores também tiveram as casas invadidas por um outro ônibus e enfrentam agora dificuldade para reaver os prejuízos. A casa fica na avenida Coronel Marcondes. Partes do muro e do portão ficaram danificados. O coletivo da TCPP subia a avenida na direção centro-bairro. Segundo a polícia, o motorista de 30 anos disse que teve problemas mecânicos e perdeu o controle. Desgovernado, o ônibus bateu ainda nessa árvore, cruzou a avenida e atingiu a casa. Por sorte, não havia ninguém na rua no momento do acidente. Caso parecido, ocorreu há menos de duas semanas no Jardim das Rosas, zona sul de Prudente. Um ônibus de turismo invadiu essas duas casas. O Fabiano registrou em fotos o acidente. Perdeu dois carros e duas motos que estavam na garagem. Fora os prejuízos, com o portão eletrônico, muro, cerca elétrica e o telhado. O ônibus de uma empresa de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, teria emperrado numa valeta. O ônibus tinha enroscado no cruzamento aqui e ele teve que macaquear o ônibus para calçar o ônibus para poder o ônibus sair. Só que aí, depois que ele desmacaqueou, o ônibus desceu e acabou abarroando aqui a minha residência. O pior é que quando acidentes assim acontecem e casas são atingidas, os moradores é que sofrem para conseguir a reparação dos prejuízos. Enquanto isso, o tempo vai passando e a situação continua na mesma. O Fabiano, que é funcionário público, precisou mudar completamente a rotina. Segundo ele, é o dia todo correndo atrás de advogado, da seguradora e da empresa proprietária do ônibus. Além do prejuízo financeiro, o acidente trouxe uma grande dor de cabeça. O tempo corre contra, porque minha vida fica pendente de todas essas coisas. Eu praticamente estou dedicando minha vida para correr atrás das coisas. Eu parei todas as outras coisas e estou vivendo só em função de resolver esse problema. O funcionário público diz que já está em negociação com a empresa responsável pelo ônibus. No caso mais recente, a advogada da empresa TCPP, que invadiu a frente da casa na Avenida Coronel Marcondes, disse que no momento em que ocorreu o acidente, uma equipe mecânica da empresa verificava o problema do ônibus. Ela também informou que a moradora será ressarcida dos prejuízos. Legenda por Sônia Ruberti